Oi, eu sou a Tia Marília, cheguei aqui agora na PIB Itaparica e tô aqui pra contar uma história muito legal de Deus pra vocês, muito feliz de estar aqui com vocês também nesse dia, levando um pedacinho da Palavra de Deus pra vocês. Como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo bem com vocês? Então, hoje aqui a gente vai contar uma história, a gente vai cantar, a gente vai sabendo um pedacinho da Bíblia e hoje eu tenho uma convidada especial que veio aqui só pra assistir, só pra dar um alô pra você aí que tá vendo a gente hoje. Vamos chamar ela? O nome dela começa com J, é Júlia. Vamos chamar ela bem forte? Júlia. Oi, Tia, oi, Tia. Vocês ouviram? Vamos chamar ela de novo? Vamos falar bem forte, Júlia. Júlia. Peraí, Tia, que eu tô arrumando meu cabelo. Mas as crianças estão esperando, Júlia. Aparece aqui pra ela. Oi, Tia, cheguei. Oi, Júlia. Como você tá linda. Ai, obrigada. Lindo o seu lacinho, o seu vestido. Muito bonita você. Obrigada, Tia. Você também tá muito linda, Tia. Obrigada. Vamos agora dar um oi pras crianças que estão assistindo a gente agora? Manda um oi pra elas. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês também tão muito lindas, viu? Que bom que você veio, viu? Que bom que você veio. Então, Júlia, vamos falar com Deus pra gente começar a nossa aulinha de hoje? Vamos. E pra falar com Deus, a gente tem que fazer o quê? Abaixar a cabeça, fechar os olhinhos e pensar em Deus. Então, vamos fazer? Tá. Ó, Pai querido, nós te agradecemos pelo dia. Te agradecemos por cada criança, cada pessoa que está nos assistindo. Que você esteja abençoando cada família. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento. Nós te entregamos as nossas vidas e daqueles que estão nos vendo. No nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Amém, Júlia. E a gente também tá aqui pra louvar ao Senhor. E esse mês a gente aprendeu um cântico muito legal que fala que se na família está Jesus... É feliz o mar. Muito bem. É feliz o mar. Muito bem. Então, vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar, viagem. Sim. Louvores para as crianças. Se na família está Jesus, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. É feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Que gostoso, não é, Júlia? Louvar ao Senhor! Muito, muito bom! E também a gente aprende cada dia um pedacinho da Palavra de Deus, que é a Bíblia. E nesse mês também a gente está aprendendo um versículo. Sabia, Júlia, que a gente ensinou para as crianças um versículo? Está lá em Josué 24, 15b. E aí agora a gente vai falar bem bonito com as crianças várias vezes o versículo. Você já decorou esse versículo, Júlia? Ah, tia! Então presta atenção, que aí no final você vai aprender ele direitinho, tá bom? E você também presta bastante atenção e decora o versículo aí na sua casa. Memorização de versículo bíblico para criança. Agora eu vou falar e você vai repetir comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Agora vamos falar todos juntos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Que gostoso, né? Saber que Deus cuida da gente e que a gente tem uma escolha. E aí nesse versículo fala o que Josué escolheu servir ao Senhor. Você gosta de história, Júlia? Ai, tia! Eu adoro histórias! Isso! Então agora nós vamos contar para as crianças mais um pedacinho da história de Moisés. Que começou lá no domingo com a tia Cris. Ela contou como ele estava, como ele foi parar no cestinho, no rio. Se você não sabe, vai lá no nosso canal. Que você vai ver direitinho que a tia Cris contou tudo com todos os detalhes. Ai, eu vi, tia, eu vi. Tinha um bebê, ele estou no cesto, no rio de crocodilo. Isso mesmo. Ai, eu ia achar ele. E aí a mãe também foi. Ai, apareceu a irmã dele. Isso mesmo, Júlia. Você sabe tudo direitinho. Então hoje a gente vai ver o que aconteceu depois. Depois desse pedacinho. Então o bebezinho, que aí quando ele foi tirado do rio, ele foi levado para a casa da mãe dele, da princesa. E aí ela deu o nome a ele de Moisés, que a tia Cris contou. Significa que foi tirado do rio. E aí Moisés cresceu. Olha que privilégio. Ele teve duas mães. Tão bom ter uma mãe, que cuida da gente, faz a comidinha para a gente, dá carinho. Moisés tinha duas. Ele tinha a mamãe Joquebede e a mamãe princesa. E ele foi crescendo. Aquele bebezinho foi crescendo. Foi se tornando um rapazinho. E ele foi criado ali naqueles dois mundos. No mundo da princesa, ele aprendeu sobre as coisas do Egito. Ele aprendeu outras línguas. Ele aprendeu sobre a cultura. Ele tinha os melhores professores. Mas ela também ensinava para ele que existiam vários deuses. Adoravam a lua. Adoravam o sol. Adoravam os animais. Mas a mamãe Joquebede ensinava para Moisés sobre as coisas de Deus. Ela ensinava como Deus é bom. Como Deus tinha cuidado dele. Não tinha deixado ele morrer ali na beira do rio. Quando o faraó mandou matar todas as crianças. E aí Moisés cresceu ali. Com os dois mundos. Mas um dia, ele teve que fazer uma escolha. Por quê? Quando Moisés cresceu, ele viu que aquele faraó que tinha mandado matar os bebês, ele continuava muito malvado. Ele fez o povo de Deus, o povo de Israel de escravos. O povo era escravo. O que é um escravo? O escravo é uma pessoa que trabalha, mas ele não recebe nada. Ele trabalha, trabalha, trabalha e não ganha nada em troca. E ainda era muito maltratado, machucado. E aí Moisés teve que escolher. Ou ele ficava ao lado da mamãe princesa e não via o sofrimento do seu povo. Ou ele ficava ao lado dos ensinamentos da mamãe Joquebede, que ensinou para ele sobre as coisas de Deus. O que será que Moisés escolheu? Ah, Moisés escolheu a Deus. Moisés escolheu o povo de Deus. Moisés não conseguiu ficar de olho fechado vendo o povo de Deus sofrer. Aquilo que a mamãe dele tinha ensinado para ele ficou no coração dele. E ele aprendeu que Deus é o único Deus. Que não existe Deus Sol, Deus Lua, os animais. E que Deus é tão grande e tão maravilhoso que não tem como fazer uma imagem dele. A gente só pode sentir a presença de Deus. E aí Moisés não pôde mais ficar ali no Egito. Ele teve que fugir. Ele teve que fugir porque ele foi perseguido pelo faraó. E aí Moisés de novo está ali sofrendo, sozinho. Só que dessa vez não era mais no rio, né? Moisés fugiu para o deserto. E ali no deserto, Deus também cuidou de Moisés. Deus guardou, não deixou que ele sentisse frio, não deixou que ele sentisse calor. Deus cuidou dele, mandou alguém para ajudar ele ali. Assim como ele faz com a gente. Se a gente escolhe servir a Deus, fazer as coisas de Deus, assim como Moisés, Deus não desampara a gente. Ele cuida da gente, ele manda alguém para cuidar da gente. E ele está sempre ali nos guiando e nos mostrando o caminho. Assim como ele mostrou para Moisés. Porque Deus tinha um plano para Moisés. Quando Moisés ainda estava na barriga da mamãe de Ocabete, Deus já tinha pensado no que ia acontecer com a vida dele. E aí a gente vai ver como foi maravilhoso e que plano era esse que Deus tinha para Moisés. Ele ainda ia viver muitas aventuras. E assim a gente também, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus. Gostou, Júlia? Galdinha! Nossa, quantos ensinamentos essa história de Moisés tem para nós, não é, Tia? Verdade, Moisés nos ensina que a gente tem sempre uma escolha, né? E que se a gente escolhe a Deus, Deus escolhe a gente também. E mesmo que a gente passe por dificuldade, sofrimento, Deus está ali com a gente e daqui a pouco vem a vitória. Legal, né? Legal, Tia! E quando é que vai ter mais? Quando é que vai ter mais? Isso, na nossa próxima aulinha, no nosso próximo domingo, a gente vai ver mais um pedacinho da história de Moisés. Não perca, tá? E se você gostou, faz o que, Júlia? Ah, dá uma curtidinha! Isso! Compartilha! Isso aí! E se inscreve no nosso canal! Isso aí! E se você está assistindo, manda um videozinho para o canal da igreja também. Quem sabe você não aparece aqui, né, Júlia? Isso! Vai ser bem legal ver as crianças aqui. Vamos orar para a gente encerrar e dar o tchau para as nossas crianças, tá bom? Você ora para a gente, Júlia? Ora sim, Tia! Então, vamos orar. Vamos lá! Papai do céu, obrigado por ouvir uma história tão, tão, tão linda como essa. Porque Moisés tem muito a nos ensinar e que a gente possa escolher sempre fazer a vontade do Papai do Céu. Obrigada por tudo. Peros meus pecados, em nome de Jesus, amém! Amém! Muito linda a sua oração, Júlia! Muito linda mesmo! Um beijo, crianças! Tchau! Até o próximo vídeo! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!